Paz e bênção para você e para toda a sua família, para vocês que estão rezando juntos, casais, filhos, irmãos, amigos, para você que está rezando sozinho também, paz e bênção para você. Já quero iniciar esta Léxito Divina deste domingo pedindo desculpas, perdão, porque o vídeo foi postado no canal já atrasado, porque eu tive um problema com o meu aparelho e simplesmente bloqueou o aparelho. A hora que eu acordei para enviar a Léxito Divina, que aqui estamos 4 horas na frente de fuso horário aqui na Angola, simplesmente travado, então não consegui enviar. Então estou regravando, estou refazendo o programa, refazendo a Léxito Divina com você praticamente ao vivo, já enviando nesse momento para você, mas peço que você nos perdoe. Foi um problema técnico que tivemos aqui e Deus sabe o nosso coração, você também nos entende. Nos perdoe de coração. Temos um compromisso absolutamente comprometido com vocês, mas hoje não conseguimos cumprir, mas está bom. O importante é que o vídeo está no canal, você pode assistir a qualquer momento, está bom? Bom, estou aqui em Angola, vivendo a experiência da missão aqui com os nossos irmãos angolanos, já mando um abraço especial para eles, onde foi um dia maravilhoso, hoje também com certeza será. E você que está amanhecendo o dia aí no Brasil, muita bênção para você. É domingo, dia de festa, dia de alegria, dia do Senhor, dia de preceito, você vai à missa com certeza e Deus abençoe você e sua família, tá bom? Bom, estamos iniciando o sétimo domingo, o tempo comum, e já na quarta-feira desta semana vamos ter a quaresma. Quarta-feira de cinzas, abre a quaresma. Então nós vamos iniciar esta semana pedindo perdão a Deus dos nossos pecados, vai ser essa a nossa intenção desta semana. Porque os pecados causam muito mal ao coração do homem, muitos males. E males no corpo, na alma, no coração, no convívio, no relacionamento, nas ideias. E nós vamos pedir perdão a Deus. Lembra de Daniel capítulo 9, se você puder, reze todos os dias Daniel capítulo 9. Que é a oração que Daniel pede perdão para ele, para toda a família, para o povo, até para aqueles que já passaram para os antepassados, por termos pecado diante do Senhor. E grande será a sua libertação. Então nós já pedimos a Deus perdão dos nossos pecados. Verdadeiro arrependimento, contradição perfeita, coração arrependido, humilhado diante de Deus, e não há de desprezar, como diz o Salmo 50. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo em São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 48. Lembrando que estamos aqui pedindo perdão a Deus, acreditando na sua misericórdia, viu? Não há pecado que Deus não possa perdoar, se você se arrepender e de coração aceitar Jesus e a salvação. Assim diz a palavra do Senhor. Então vamos juntos mergulhar nessa palavra que é salvação pra nós, é palavra de salvação. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós através desta leitura da Bíblia. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar a injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar mil passos com ele, anda dois mil. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos que fazeis de extraordinário, não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, Jesus continua, né, dentro do Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, né, ele vai transcorrendo aqui a verdadeira vivência da lei. Não é outra, ele vai dizer, eu não vim abolir a lei, mas levá-la à perfeição. Ele mergulha na profundidade e quer nos trazer. Lembra que começou com as bem-aventuranças, que na verdade é Jesus falando quem ele é, né. Ele é isso, ele é manso, ele é humilde, ele é pacificador, ele é justo, ele tem fome e sede de justiça, ele é um Deus puro, ele é bom. Então, ele vai dizendo que as pessoas sigam o seu coração. E assim, ele vai trazendo que, de fato, a lei precisa ser vivida. Não vivida em atos externos, em práticas humanas, em costumes humanos, né, em regras humanas, mas na verdadeira prática do amor. E aí ele vai dizer sobre a relação com as pessoas. E agora chega esse domingo falando sobre a relação com aqueles que nós chamamos de inimigos. Ou seja, aqueles que nós temos problemas, dificuldades. Veja, ele começa a dizer, se uma pessoa vier bater no lado, oferece o outro lado. Parece que Jesus está falando assim, né. Bateu nesse lado, fala assim, bate aqui também, não tem problema. Ou parece que Jesus está falando assim, você fez mal, alguém fez mal pra você, pode falar pra ele, faça de novo, não tem problema nenhum. Como se a gente fosse apático, como se a gente fosse passivo e como se a gente fosse um bobo. E na verdade não tem a ver com isso. Jesus, quando fala assim, bater no rosto, né, oferece-lhe outra face, oferece o outro lado, é preciso a gente entender que bater no rosto, no costume deles, é de fato uma ofensa. É uma ofensa. Feriram Jesus no rosto, deram-lhe um bofetão, deram-lhe ataque. Se ofenderem você, mostra o outro lado, não dê a mesma coisa, não pague com a mesma moeda, não pode ser olho por olho, dente por dente, que é a lei do Italião. Não, então se você me deu, eu vou pagar na mesma moeda. Jesus está falando que não, você tem outra coisa pra oferecer. Quando Jesus está falando, oferece o outro lado, sempre tem outro lado. Mesmo diante, não só da pessoa fazer, a própria vida, acontece uma tragédia, a vida lhe oferece um dessabor, tem outro lado. Mostra o outro lado, veja o outro lado. Até daquilo que aconteceu, esses dias eu estava falando com uma pessoa que, no momento de dor, perdeu suas coisas, no momento de catástrofe natural, perdeu suas coisas, perdeu suas coisas materiais. Tem outro lado, ela mesma dizia, puxa, de tudo isso que aconteceu, tem outro lado. Então, vamos ver o outro lado e mostrar o outro lado pra pessoa. Quando ela me feriu, quando ela me injustiçou, me caluniou, mostra o outro lado. Não mostra esse mesmo lado não, que ela já mostrou pra você. Tem um outro lado, o lado do amor, do perdão, da vida, da oração. Então, até parece que perdoar significa você dar carta branca pra pessoa fazer o que ela quer da vida. Não, perdoar é se doar de novo a ela, não se negar a pessoa. Assim o versículo termina. Sede perfeito como o vosso Pai do Céu é perfeito. Então, o Deus que sempre faz e nunca erra, nos convida sempre a refazer, porque nós erramos. Então, fazer e perfazer, furar e perfurar, correr e percorrer. Olha só, doar e perdoar. Doar de novo, pra pessoa que está perto da gente. Se doar o tempo todo, é importante isso. Doar o seu coração, doar a sua vida, doar a sua alma, doar o seu ser. Então, é preciso que o seu coração esteja aberto pra isso, né? É assim que vamos viver a perfeição em Deus. Em Deus, não em nós mesmos. Sede perfeito como o vosso Pai do Céu é perfeito. Esse como é nos convidando a ser nele. Então, eu, Rodrigo, não tenho forças. Mas em Deus eu posso perdoar. Eu tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, não é ser perfeito em si mesmo, com as minhas habilidades, minhas próprias virtudes, meus próprios esforços. Nem ser santo eu posso por mim mesmo. Toda graça vem de Deus. Então, o que Jesus está dizendo é ser perfeito no Pai, pelas suas palavras, pela prática da palavra. Pela prática da... Por isso que a gente faz Alexio Divino, que a palavra vai nos ensinando, vai entrando. A vitamina, a vida, né? Pelas palavras do Santo Evangelho, somos perdoados, somos purificados, somos abençoados e fortalecidos pra viver a sua palavra. Então, nada de olho por olho, dente por dente. Outra coisa, se vocês ouviram falar, você pode amar o seu amigo, você pode odiar o seu inimigo se você amar o seu amigo. Eu, porém, vos digo, olha como Jesus eleva a lei, a graça e a perfeição. Você tem que amar os seus amigos e também amar os seus inimigos. Reze por ele. Reze por ele. Ajuda se for preciso. Sabe quais são os cinco passos e sinais, né? Cinco passos e sinais de perdão. Se você está vivendo esses passos, são sinais que você pode estar detectando que você está perdoando. Primeira coisa, mera coisa, é você desejar o bem. A quem você está magoado, ferido, a quem talvez é seu adversário, inimigo, né? Então, primeira coisa, se você não desejar o bem... Então, primeira coisa, querer o bem a essa pessoa. Não querer o mal dela. Segunda coisa, começar a rezar por ela. Reza por essa pessoa que te feriu. Terceira coisa, presta bem atenção nisso. Se você não tem nada de bom pra falar pra ela ou dela, não fala mal dela mais. Para de falar mal dela. Não fala mais mal dessa pessoa pra ninguém. Nem pra você mesmo, tá? Quarta coisa, se preciso for, se essa pessoa necessitar, ajuda ela. Se ela estiver na rua e está perdida, acaba dando pra ela, ajuda ela. Está precisando de água, dê. Ela caiu, machucou, cura os feridos ali. Me oferece ajuda. Se ela precisar de ajuda, ofereça. Não tenha dúvida disso, tá bom? E se o quinto passo, você entender isso, é a doação da vida e propriamente o perdão. Quando você fizer esses quatro passos, o quinto passo já vai ser o perdão dado, o amor. Doe-se a essa pessoa sem se negar. Não tenha dúvida disso. E assim nós vamos viver esta perfeição em relação ao outro. Percebe que o Senhor está falando de perfeição em relação ao próximo. Em relação a Deus, em relação ao próximo. Então amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a nós mesmos. São os mandamentos. Segue a placa. Lembra que eu falei? Segue a placa. Segue as placas dos mandamentos que são dez e que o Senhor elevou a dois. Não diminuiu os outros, mas compreendeu que nesses dois está toda a lei, né? Então, viva a alegria desse perdão. Se reconcilia, ama, reza, deseja o bem, não pragueja, mostra o outro lado. Assim a gente vai viver a perfeição em Deus. Percebe que ser perfeito não é ter toda a sabedoria, saber de tudo, entender tudo. A perfeição tem a ver com amar a pessoa como Deus nos ama. É assim que Jesus disse. Não é fácil, né? Porque ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a referência. A medida do amor é essa. Então, pra nós, o certo é assim, ó. A medida do amar é amar sem medidas. Senhor nosso Deus, nós oramos agora e pedimos que o Senhor nos conceda a graça do amor. Deus, derrame sobre nós o teu amor aqui, ó, no coração. Pra que cada dia mais possamos amar. Amar os amigos, inimigos, pra que não sejamos simplesmente como os publicanos e pagãos. Que já fazem assim. Já cumprimenta as pessoas que gostam. Que nós possamos cumprimentar aquelas que nós não gostamos e que não gostam de nós. Que nós sejamos, Senhor, como o Senhor nos ensinou nesta palavra. Por isso, nós te pedimos perdão. Já que estamos essa semana iniciando a quaresma, na quarta-feira. Então, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados. Das vezes que não amamos. Das vezes que usamos a lei do talião. De olho por olho, de dente por dentro. Das vezes que nós não oferecemos a face. Das vezes que nós não caminhamos. Das vezes que nós não oferecemos o amor. Das vezes que nós simplesmente fomos fiéis a nosso costume. A nossa justiça e não a de Deus. Perdoa-nos, Senhor. Das vezes que queremos fazer justiça com as próprias mãos. Perdoa-nos da inveja, da vingança. Da mágoa, do ressentimento. Das vezes que nós nos negamos quando podíamos nos doar pra alguém. Perdoa-nos, Senhor. E pela sua palavra nos ajude a perdoar. Hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sua ação do dia hoje é simples. Mostra outra face. Mostra outro lado. Pra quem está perto de você. Tem sempre o outro lado. Que o Senhor esteja do teu lado. Para te orientar. Tua frente pra te guiar. Atrás de ti pra te preservar. Acima de ti pra te abençoar. Dentro de ti pra te conservar. Que Ele te conserve no amor. E assim na misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Iniciamos essa semana. Não se esqueça que é quarta-feira. É quarta-feira de cinzas. Já se vai se preparando. Nada de folia, hein. Esse negócio de folia não tem a ver com cristal, não, hein. Folia, bebedeira. Essas coisas de carnaval. Isso não tem nada a ver, não. Nós vivemos a vida no Espírito. Então isso aí tá fora. Com certeza, né. Nem conversa tem. Isso não faz parte da vida do cristão. Nada de folia, nada de orgia, nada de bebedeira. Essas coisas são obras das trevas. Nós somos o povo de Deus que nos guardamos. Para começarmos bem a nossa quarela. Tá bom? Muito bem. Mais uma vez, desculpa pelo tempo. Por ter entrado atrasado o vídeo. Mas espero que dê tempo de você rezar, Alex, hoje comigo. Tá bom? Super beijo pra você. Seguimos aqui em missão. Reze por nós. Atento lá ao Rodrigo Louvão e Glória no Instagram e no Facebook. Para você acompanhar nossa missão aqui. Tchau. Até amanhã. O meu deserto florirá, eu creio. O meu deserto florirá. Tchau. Tchau.